A sessão mais importante deste capítulo está entre os versos 17 a 25, onde o profeta faz uma descrição extraordinária dos novos céus e da nova terra. Note que esta seria a realidade se Israel ouvisse e obedecesse as mensagens dos profetas, cumprindo o propósito divino após retornar do cativeiro. Esta seria a aplicação primária do texto. Mas acontece que Israel falhou. Por isso, a aplicação secundária destes versículos aponta para novos céus e nova terra ao final do milênio, para os remidos de todas as épocas. Sobre os novos céus e a nova terra, nós lemos que serão lugar de constante alegria, justiça, saúde, equidade, trabalho produtivo, convivência totalmente sadia do ser humano com a natureza, paz e o melhor, a constante assistência de Deus em nosso favor. A cidade que Deus está preparando para nós é de beleza indescritível, mas o melhor não será a beleza do lugar, e sim a presença do Pai, que sempre estará conosco. Prepare-se desde já para você fazer parte da nova terra. A cidade que deve ser gostosa. A cidade que deve ser gostosa de amorzosa. A cidade que deve ser gostosa.